Porra, velho! Vamos ver. Por que só no futebol brasileiro acontece isso? O goleiro cai? Porra! Todo goleiro. O cara espalma. O cara espalmou. Pá, cai. Bem já. Ainda bem que eu não fazia isso. Porra, velho! Ainda bem que eu não fazia isso. Isso não é horrível? Pode procurar aí e ver se eu fazia. É horrível isso ou não é? Faz uma crítica pros goleiros. Eu fazia também, velho. Ó, goleiro do meu time, hein? Eu fazia. Ó, goleiro... Você fazia lá que você fazia? Fazia, claro que fazia. Ó, o Cássio. O Cássio é o goleiro do meu time. Ídolo máximo. Velho, o Cássio faz uma defesa. Parou. Eu brincava com aquela... Sabe por quê, Benja? Que eu fazia? Você é horrível. Mas eu não fazia pra... Pra enrolar, pra fazer cera. Não, fazia pra quê? Eu tinha fair play. Pode dar tempo pra passar replay. Que cuzão, velho. Aí dava três, quatro replays. Você é cuzão, velho.